Graça e paz, amém? Muito feliz de estar aqui hoje à noite, podendo falar um pouquinho das coisas de Deus Falar um pouquinho daquilo que nós temos experimentado também E a palavra que o senhor trouxe no meu coração para estar falando um pouquinho hoje à noite É sobre milagre com propósito Eu acho que... Quem é que precisa de um milagre na sua vida? Levanta a sua mão Amém? Metade da igreja, outra metade não precisa de um milagre Gente, quem precisa de um milagre na sua vida essa noite? Eu preciso de vários milagres que eu estou esperando Da parte de Deus Mas existe um entendimento, porque Deus não só abençoa por abençoar Existe um entendimento que nós temos que ter de que aquilo que Deus vai nos entregar É com um propósito Nós servimos a um Deus galardoador O que significa isso? Significa que é um Deus que gosta de dar presente É um Deus que gosta de abençoar Eu falo isso sempre Deus se importa com o chocolate que você gosta Você sabia disso? Ele tem prazer em ver você comer o chocolate Que foi Ele quem criou o fruto Não é a prioridade de Deus A prioridade de Deus é a sua salvação Mas no caminho, na jornada Deus Ele também quer nos abençoar Mas para que sejamos benção na vida de outras pessoas Abra sua Bíblia por gentileza Nós vamos ler duas passagens A primeira Ela está no livro de Tiago Capítulo 4 Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 Livro de Tiago Capítulo 4 Versículo 1 ao 3 Isso aqui quem acha assim rapidinho É crente mesmo Tem hora que esses livros pequenininhos Eles somem da Bíblia Tem na Bíblia mesmo? Tem Procura que tem Vamos lá Diz assim a palavra do Senhor O título aqui na minha Bíblia está assim A submissão a Deus Fala assim De onde vem as guerras e contendas que há entre vós? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês combiçam coisas, mas não as atém Matam e invejam Mas não conseguem obter o que desejam Vocês vivem a lutar e a fazer guerras Não tem, porque não pedem Quando pedem Não recebem Pois pedem por motivos Errados Para gastar Em seus Prazeres Agora Abra sua Bíblia também No livro de Lucas Livro de Lucas Você volta lá Ele é o Terceiro livro do Novo Testamento Capítulo 5 Nós vamos ler A partir do versículo 1 Livro de Lucas Terceiro livro do Novo Testamento Capítulo 5 Versículo 1 Em diante Título aqui Jesus chama os primeiros discípulos Certo dia Jesus estava Perto do lago de Genezaré E uma multidão O comprimia de todos os lados Para ouvir a palavra de Deus Viu a beira do lago Dois barcos Deixados ali pelos pescadores Que estavam Lavando as suas redes Entrou um dos barcos Que pertencia a Simão E pediu-lhe Que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se E do barco Ensinava o povo Tendo acabado de falar Disse Simão Vá para onde as águas São mais fundas Ou profundas E a todos Lancem as redes Para pesca Simão respondeu Mestre Esforçamos-nos A noite inteira E não pegamos nada Mas por que És tu quem está falando isso Ou dizendo isso Vou lançar as redes Quando fizeram Pegaram tal quantidade de peixe Que as redes Começaram a rasgar-se Então fizeram sinais A seus companheiros No outro barco Para que viessem a ajudá-los E eles vieram E encheram ambos os barcos Ao ponto de começar A afundar Oito Quando Simão Pedro Viu isso Prostou-se aos pés De Jesus e disse Afasta-te de mim Senhor Porque sou um homem pecador Pois ele E todos os seus companheiros Estavam perplexos Com a pesca Que haviam feito Como também Tiago e João E os filhos de Zebedeus Sócios de Simão Jesus disse a Simão Não tenha medo De agora em diante Você será pescador De homens Eles então Arrastaram seus barcos Para a praia Deixaram Tudo E os cegueiros Fecha seus olhos Mais uma vez Por gentileza Senhor Deus Nós pedimos aqui agora Pai Que essa palavra Senhor Ela venha achar Uma terra fértil Senhor Deus Que essa semente Que vai ser lançada Aqui agora Que ela venha encontrar Um lugar Perfeito Propício Para o crescimento Que essa palavra Venha dar fruto Nas nossas vidas Senhor Deus Espírito Santo Você já está aqui E é muito bem vindo Para trazer A sabedoria O entendimento Dessa palavra Senhor Deus Do menor Até o maior Aqui Que essa palavra Venha trazer Aquilo que nós Precisamos ouvir É o que te peço No nome de Jesus Amém Amém Jesus nessa passagem Ele vai dar aqui Para a gente Ele deu aqui Alguns direcionamentos De como nós Podemos ser abençoados Quando nós Viemos à igreja Na quinta-feira O culto de quinta Ele tem um tema Um título Que é culto de cura E libertação Então é um culto Que eu tenho certeza Que se você Depois de um dia de trabalho Você veio à igreja É porque Você veio para adorar O teu Deus Mas você também Deve ter alguma causa Deve ter algo Queimando no seu coração Que você ainda não recebeu E gostaria de receber Então abre seu coração Porque o Deus Galar doador Ele está aqui O Deus Gireia O Deus que provê Ele está aqui Nessa noite E Ele te achou Te achou Te trouxe aqui Você venceu o cansaço Você venceu A preguiça Venceu aquela vontade Às vezes de ficar quieto Em casa E você veio ao melhor lugar Da terra A casa do Senhor Então abre seu coração Porque Deus quer falar Quando nós aqui lemos Em Tiago Nós prestamos atenção Aqui em algo Que fala assim De que Muitas vezes Nós nem pedimos Por aquilo que nós queremos Tiago fala isso E fala assim Quando pede Pede errado Então muitas vezes Nós não recebemos Algo na nossa vida E nós Geralmente Olhamos o que está acontecendo Como o silêncio de Deus Quem já passou aqui Pelo silêncio de Deus Coisa terrível Coisa terrível Você fala para Deus Você fala para Deus falar alguma coisa E Deus não fala Você liga até para profeta Profeta não profetiza Você vem para a igreja Nada fala com você Rui demais Mas pior do que o silêncio de Deus Na nossa vida É quando Deus fala Deus dá um direcionamento E a gente não segue E eu falo para você Que é muito mais comum De nós recebermos Um direcionamento de Deus E não seguirmos O direcionamento E por isso Não sermos abençoados Do que propriamente Deus quietinho Sem falar nada Para que a gente Possa escutar a voz dele É muito mais fácil A gente receber Um direcionamento de Deus E não seguir Do que a gente ficar esperando Deus falar E às vezes Deus não fala Porque Deus fala Na hora certa Deus não joga a palavra É Por chão É Por vento Deus quando Deus fala Ele fala certeiro Ele fala para dar Um direcionamento certeiro E Essa história que nós Acabamos de ler aqui Sobre a pesca maravilhosa O que é a história? Aqui fala que Jesus Ele está ali Ensinando a multidão Falando a palavra de Deus Fala que ele estava Sendo comprimido Vocês imaginam Que tinham pessoas De todos os lados Pessoas na frente Atrás dos lados Querendo tocar Jesus Querendo escutar O que ele tinha para falar E Jesus ali Ele pega Ele se afasta Da multidão Porque ele precisava Ter um encontro Íntimo Eu acho isso maravilhoso Porque Muitas das vezes Hoje nós vemos Pastores Pessoas que querem Ganhar o mundo Querem a multidão Enquanto Deus Está preocupado Com você Muitas pessoas Querem ganhar tudo Mas para Deus Tudo É você E Jesus Ele sai da multidão Para ter encontro Com um homem Porque multidão Para Deus Não significa tanto Quanto se ele perder você O céu Para Deus Sem a sua presença Lá É um céu Sem graça É por isso que Deus Não desiste da gente É por isso que Deus Ele insiste tanto E a gente Mesmo que a gente Volte a pecar A gente volte a fazer Coisas erradas A gente volta a deixar O velho homem agir Deus Ele não para De insistir Na nossa salvação Porque ele fez o céu Para você Não pense o céu Como o céu Para todo mundo O céu é para você O céu é para mim E como consequência A gente leva a pessoa Junto com a gente Mas aquelas pessoas Ali Encostando Jesus Espremendo Jesus E Jesus se afasta E ele procura Ali um lugarzinho Para ele agora Ele ter um outro lugar De ensinamento Ele procura ali Um lugar onde tem Uns barcos E quando ele chega ali Tinha um, dois barcos E ele escolhe um dos barcos E depois ele fala Para Simão Pedro Afastar ali Afastar o barco E depois ele começa A ensinar ali E ele começa ali A ensinar a Pedro A profissão dele Ele fala para Pedro Pedro Joga as redes lá Vai pescar Jesus Já fiz isso Tanto disso que já fiz Jesus Fiquei a noite toda fazendo Me esforcei Estou gasto Estou cansado Jesus fala Não vai lá Vai lá que vai dar certo E ele vai Pesca E vem aquele monte de peixe Resumindo a história É isso que aconteceu E depois aqui Eles são chamados Agora para serem Pescadores de homens Mas o que nós temos Que aprender aqui Com essa história Temos que aprender Que para trazer Crescimento na nossa vida Deus vai nos espremer Deus vai nos espremer Jesus estava sendo Espremido Pela multidão Que estava em volta dele Só que quando Jesus Ele foi ter um encontro Um a um com uma pessoa Deus espreme Pedro Deus aperta agora Aquele homem Porque Deus agora Começa a tratar Do caráter dele Quando Jesus Começa a tratar Seu caráter Sabe o que você faz? Deixa ele tratar O caráter Deixa Jesus Tratar o seu coração Porque quando nós Somos tratados Por Deus Nós também somos Abençoados O problema é que Quando nós somos Tratados Muitos de nós Fechamos a cara Fazemos pico E queremos sair De tudo Deus quer tratar Com você Deixa ele fazer E a maior prova Disso aqui É quando Jesus chega ali Para Pedro E ele Ele começa a colocar Pedro ali Para fazer coisas Que Pedro Não queria fazer Eu garanto Para você Se você perguntar Para os pastores Da igreja Para os líderes Da igreja Nem toda vez Que nós viemos Da igreja Nós viemos aqui Cheio da presença Muitas das vezes Nós estamos sentados Aí E nós queremos Que alguém Ore por nós Não que a gente Venha orar por alguém Mas é nesse momento Onde Deus espreme A gente É que sai o melhor Louvor É quando o louvor Canta É quando a gente Está aqui em cima E está difícil Mas nós não desistimos Porque nós não fazemos Para o homem Nós fazemos Para Deus Tem uma historinha Que eu gosto muito Um exemplo Que é o exemplo Da lagosta A lagosta Ela 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 cria o casco Aquele casco vermelho Na verdade Vermelho depois que cozinha Aquele casco da lagosta Desde quando ela é pequenininha Ela tem aquele casco Só que chega um momento Da vida da lagosta Que ela começa a crescer Dentro do casco E ela tem duas opções Que ela pode tomar Dois caminhos Que ela pode tomar Ela pode Ficar dentro Daquele casco E morrer sufocada Porque o casco Não vai crescer Junto com ela Ela pode ficar ali dentro E crescer Sufocada E morrer Ou ela pode Ter um ato De fé Sair do casco Antigo Porque o que passou Passou Deus quer novidade Para a nossa vida Sabe aquela história De que assim Nossa eu pregava Tanto no Brasil Nossa eu era tão usado Por Deus Passou Deus quer fazer algo novo Hoje na sua vida Aí a lagosta Entendeu isso Então nós temos que entender Também A lagosta Ela sai daquele casco E agora sem o casco Ela fica vulnerável Aos seus predadores Só que num ato de fé Ela deixa o casco ali O passado O que não pertence mais a ela E agora ela vai procurar Uma rocha Meu Deus Como isso é tremendo Como é tremendo Quando nós deixamos Aquilo que é hoje O centro da nossa força Aquilo que nós confiamos Que é através disso Que nós vamos vencer E nós nos lançamos Para ficarmos debaixo de Cristo Procuramos uma rocha Só que nós não entramos Debaixo da rocha Para morrer Porque a rocha Não deixa o predador Chegar perto da lagosta Aí debaixo da rocha A lagosta Agora ela começa A fazer um casco maior Mais forte Uma casa maior Agora ela pode sair Agora ela pode sair Debaixo da rocha Porque agora ela está O que? Maior Protegida E eu enxergo isso Como um exemplo Que nós temos que nos lançar Para Deus E fazermos o que nós Nunca fizemos antes Se nós todos Fizermos a mesma coisa Todos colheremos O mesmo resultado Mas quando nós damos Um passo de fé Acreditando que Deus É um Deus Todo poderoso Crendo que um Deus É Deus que trabalha Para aquele que nele confia Um Deus que a palavra Do Senhor fala Que é os seus amados Dá Enquanto dormem Eu levo esses seus amados Enquanto dormem Tanto no lado espiritual Quanto no lado físico Também Eu levo no lado Espiritual Quando eu sei Que se eu descansar No Senhor Deus vai me abençoar Mas como é bom Eu também saber Que enquanto eu estou Dormindo A noite O meu Deus Que diz a palavra Que não dormitará Não dorme O guarda de Israel Ele está acordado Cuidando de mim Preparando já Ao dia de amanhã Sabe essa bênção Que você tanto precisa Deus já está No dia que você vai receber O que eu preciso hoje Então Robson Preciso aplicar Minha fé De maneira certa E Jesus aqui Ele começa a confrontar Pedro A primeira coisa Que ele faz aqui Ele chega e diz assim No versículo 2 Primeiramente Viu a beira do lago Dois barcos Deixados ali Pelos pescadores Que estavam lavando As suas redes Entrou num dos barcos O que pertencia A Simão Tinham dois barcos Jesus poderia ter escolhido Qualquer um dos dois Se tivesse ele Cem barcos Jesus poderia escolher Qualquer um dos cem barcos Mas Jesus escolheu O barco De quem ele queria Ter um encontro Nós não somos Muito velhos Nós não somos Limitados Porque para Deus Nada é impossível Quando Deus escolheu Você Ele te achou Ele entrou no barco Da sua vida E ele não entrou No barco da sua vida Por um acaso Você não é uma obra Do acaso Você não está aqui Porque você gosta De vir para a igreja Ou porque você Quer ser muito usado Por Deus Você vem aqui Porque Jesus te encontrou E ele te traz Cada vez de volta Por mais que as circunstâncias Não favoreçam Ele te trouxe de volta E aí A primeira coisa A primeira coisa que ele pega E você imagina agora Gente Vamos imaginar aqui um pouco Eu fiquei imaginando assim Exemplos do dia a dia Para ter uma noção Do que que Pedro passou Porque Pedro era um homem experiente Ele não era um pescador Que tinha acabado de começar Era a profissão dele E quando eu falo pescador Não é um pescador Com uma varinha É um pescador Num barco Com redes É um trabalho pesado Se você imaginar um pescador É um homem Geralmente um homem forte Um homem que trabalha pesado Talvez musculoso Um homem assim que está ali Às vezes trabalha sujo É um cheiro forte de peixe também O cheiro do mar Então eram essas circunstâncias E Pedro estava ali Trabalhando a noite toda Eu não sei se você já teve A oportunidade De trabalhar de madrugada Eu trabalhei por pouco tempo É horrível É horrível Alguém já trabalhou de madrugada? Levanta a mão É bom? É horrível É horrível porque Mesmo que você chegar em casa de manhã E você dormir oito horas seguidas O sono não é igual O corpo humano não foi feito Para trabalhar de madrugada A gente foi feito Para dormir de madrugada E aquele homem Estava a noite toda Trabalhando E junto com o trabalho Quando não tem resultado Vem frustração Então de manhã Pessoal Presta atenção Olha para mim Pessoal Vocês estão conversando Com a pessoa mais bem humorada De manhã Está aqui minha mulher Que não me deixa mentir Eu também Eu sou muito Eu acordo assim No 220 Eu sou muito bem humorado Mas tem pessoas Que não são Como por exemplo Para minha esposa Então vocês imaginam assim Como é legal lá em casa De manhã Ela querendo assim Ela acordando Prestação Ela vai ficar bem mesmo Ao meio dia Aí ela fica bem Por umas duas horas E volta ao normal Então assim Isso é a meia cruz Eu acordo muito bem De manhã Minha cabeça acorda assim Planejando Eu acordo muito bem Mas vamos pensar aqui Que Pedro A gente sabe um pouquinho Da história dele Um homem sanguíneo Homem durão Vamos pensar que ele era Igual a Dayana Não igual eu E ele ficou madrugada Inteira trabalhando E chega agora Na parte da manhã Que ele está cansado Aparece alguém E fala para ele trabalhar Porque a primeira coisa Que Jesus fala para ele É o seguinte Afasta o barco Vamos lá Agora eu vou traduzir Para a nossa vida Imagina você House cleaner do Cape Cod Você a noite toda Trabalhando Ali Cansada Mal humorada Às vezes Porque Às vezes só vai receber No outro dia Ou deu algum problema Ou o help não apareceu Acontece isso aqui no Cape? Acontece né? Aí você está assim Bravo Chateada Aí aparece alguém E fala assim Ah tem como você me ajudar Tem como você empurrar Esse imóvel aqui de lado Olha como é que O que você faria? Você cansado E alguém vindo falar para você Alguém que dormiu a noite toda Você pediu me ajuda para mim? A primeira coisa que Jesus faz Ali com o Pedro É dar trabalho para ele Você foi chamado Para essa casa Para trabalhar Você pode ter seu tempo Sentado aí Glória a Deus Seja curado Você está no tempo da cura? Seja curado Você está no tempo aí De receber aí um renovo Para que você possa um dia? Amém Se esse é o tempo que Deus Está te dando Amém Mas se você já está curado Sabe de uma coisa Jesus espera que você Preencha uma aplicação Para o reino E comece a trabalhar Temos que trabalhar Está sendo profetizado Nesse público aqui Que está vindo uma multidão Gente Está vindo uma multidão Amém? Está vindo uma multidão Quem que vai orar Por essas pessoas? Quem que vai Expulsar Demônio dessas pessoas? Quem vai liberar Cura sobre essas pessoas? Somos nós E se nós nos recuarmos Teremos Seremos obrigados A ver os adolescentes Pré-adolescentes E crianças Fazerem no nosso lugar Jesus nos chama Para trabalhar Primeira coisa que ele faz Aqui com Pedro Pedro Amigo Empurra ali o barco Continuando No versículo 4 Agora ele começa A dar aqui um direcionamento Eu não sei A sua profissão Mas imagina Que aparece alguém Também do nada E começa a te dar palpite Naquilo que você faz É assim que você deveria Organizar seu business É assim que você deveria Limpar uma casa Quem trabalha Com house cleaner Por exemplo Se ela entrar em uma casa Ela tem visão de homem-aranha Ela enxerga a teia de aranha Em qualquer lugar E você fala assim Não é que tem mesmo? Uma pessoa que trabalha Com pintura Entrou num lugar Sabe onde foi mal pintado Porra ali Está vendo aquela emenda Imagina então alguém Chegando Num trabalho Que você entende muito É o seu trabalho Essa pessoa chega E agora começa a dar palpite No que você tem que fazer Você não sabe fazer Você não sabe fazer direito Deixa eu te ensinar Como é que faz Ali na verdade Jesus estava trabalhando O coração de Pedro Estava ali trabalhando A mente de Pedro Porque essa bênção Que você quer Essa bênção Que está no seu coração Seja ela uma bênção Espiritual Uma libertação Uma bênção ministerial Você quer ser enviado Às nações Quer ser um missionário Um pastor Você quer ser um empresário Quer um casamento Enfim Seja o que você quer Uma bênção financeira Jesus não vai entregar Para você Até ele começar A tratar o seu caráter Não vai acontecer Porque é a mesma coisa Que entregar a chave De um carro Na mão de uma criança Para dirigir Não vai dar certo Por maior que fisicamente Essa criança seja Pode ser uma criança No tamanho de um adulto Fisicamente ela já tem ali A condição de dirigir um carro Mas ela não tem o que? A maturidade De tomar decisões Então vai ser entregue Quando nós estivemos o que? Maduros No versículo 4 Jesus dá um direcionamento Aqui em três etapas Fala comigo Três etapas Igreja Três etapas Fala assim E é isso aí Ele fala assim Versículo 4 Ele fala assim Primeiro Vá Para onde as águas São mais Fundas No mar Aonde que a água É mais funda? Perto da areia Ou longe da areia? Longe da areia Se fosse eu no lugar de Pedro Eu ia falar assim Será que ele está falando Que eu sou um preguiçoso? Será que ele está falando Que eu não fiz o que tinha Eu não fui onde tinha que ir Que eu não sei onde deveria ir Aí segundo Ele fala assim Lancem as redes Surprise, surprise Lancem as redes Claro que eu vou lançar as redes Como que eu vou pescar? E eu adoro Quando tem alguns versículos na Bíblia Que eles pareçam uma redundância Sabe como é redundância? O que é? Subir para cima Por exemplo E a Bíblia é cheia dessas coisas Mas é sempre com propósito Fala assim Lancem as redes Para pescar Ou seja Para que que lançaria as redes Se não fosse para pescar? Mas a Bíblia é cheia dessas coisas E por que que fala aqui de Vá para onde as águas São mais profundas? As águas são mais profundas? O que que acontece Com a água mais profunda? Em que lugar é esse? É um lugar onde você perde o controle Perto da areia Você tem um controle Esses dias vocês viram ali na Flórida Uns tubarões, né? Terrível, né? Deus me livre Está numa situação daquela Eles estavam perto da areia Imagina agora você no alto mar E de repente você está cercado de tubarões As águas profundas Elas significam aqui relacionamento Relacionamento Eu não estou falando que você não tem que trabalhar Para prosperar financeiramente Não é isso Mas a chave de você prosperar É relacionamento com Jesus Eu não estou falando que para você Ter um documento Você tem que seguir a lei Não tem que seguir a lei E tem que aplicar Para uma abertura de lei Não estou falando que você não deve procurar um advogado Mas a chave para o seu documento É relacionamento com Jesus A sua cura Eu não estou falando que você não tem que procurar por médico Que você não tem que tomar remédio Mas a sua cura O segredo da sua cura É relacionamento com Jesus E o relacionamento ele só vem Quando a gente perde o controle Perder o controle Não é de tomar más decisões Perder o controle E agora sim Eu não tenho mais o que fazer Eu não tenho para onde ir Agora Jesus Eu confio somente em ti É onde as águas são mais profundas Aonde a água é mais profunda Geralmente também é mais escuro E aonde a água é mais escuro Você as vezes tem que ser levado Porque você não enxerga o próximo passo E é exatamente isso Que Deus quer fazer com a gente Relacionamento com Jesus E o relacionamento com Jesus Agora eu vou dar um nó na sua cabeça Ele não acontece aqui na igreja Aqui na igreja É o encontro Aqui é onde Você vem na igreja Sem saber muita coisa Aí o pastor pega Ele apresenta Olha aqui está Léo Jesus Senhor Jesus Léo Ele faz a apresentação O relacionamento É quando o Léo No quartinho dele No banheiro Tomando um banho Ele fala assim Espírito Santo de Deus Faz o que você quer fazer Nesse banheiro Nesse quarto Ali é o relacionamento É naquele quarto Que está saindo o documento É naquele quarto Que está vindo a bênção financeira É naquele quarto Que está vindo a cura Que está vindo o casamento É naquele quarto A primeira coisa Relacionamento Vá para onde está difícil Porque pescar Onde está todo mundo pescando Você vai pescar pouco E Jesus quer que você pegue muito Então vá ao contrário Do que estão fazendo Segunda coisa Ele fala aqui Lancem as redes Léo Vai pintar E pega o pincel Pega o rolo Foi o que Jesus falou House cleaner Pega o Vecchio Lança as redes Está falando aqui Sabe do que? De ferramenta Você tem uma ferramenta Que Deus já te entregou Você sabia disso? Sabia que Tem dons Que você está pedindo Que já foram entregues Para você E você já tem ele Então o seu papel agora É aprimorar O que Deus te entregar Usar a sua ferramenta E não querer A ferramenta do outro Porque Jesus ali Podia ter chegado ali Com uma A lança dele Eu acho que essa história Ainda ia continuar bonita Se Jesus chega para Pedro E fala assim Pedro Você está usando Essa rede está errada Ela é muito espaçosa Ela é muito grande Por isso os peixes entram e saem Usa minha rede Pedro Aqui A história ia continuar bonita Mas Jesus Fala para Pedro usar O que ele já tinha Sabe isso que você já tem? Robson Eu não tenho nada Robson O que você está falando? Eu vou dar um exemplo E talvez se você é assim Você vai se identificar Tem pessoas que muitas vezes Ela não consegue falar Duas palavras aqui em cima Com esse microfone Mas ela está na fila Do açougue Ela está ali na fila Do mercado Ela está ali andando na rua Ela vai numa feirinha E ela conversa com todo mundo Alguém conhece alguém assim? Esse small talk Sabe aquele negócio Que eu não sou bom em fazer isso Tem pessoas que são A Diana é boa Chega assim na fila de um banco Olha para alguém e fala assim Comprou onde essa sandália? Que assunto besta Mas conversinhas assim Muitas vezes terminam Então eu sou da IPR Ah do pastor Marcelo É lá mesmo Você ora por mim? Ora Vai lá Vai lá e vai ter um culto agora Vai ter um evento lá Essa ferramenta Se você tem ela Não fica desejando Ser cantor Ser tocador Ser pregador Você tem uma ferramenta linda Que Deus está falando Para você usar É essa Você tem tantas ferramentas Que Deus está te entregando E o que parece Que é só para o seu uso Só para o seu benefício É para ajudar as pessoas Aí aqui vem a parte Da redundância Pega as redes Para a pesca Redundância Mas não é Jesus deixa bem claro Para que servem as redes Jesus deixa bem claro Para que serve o carro Que ele te entregou A casa que ele te entregou O documento que ele te entregou O dinheiro que está na sua conta Jesus deixa bem claro Pedro Você tem o privilégio De ter essa rede É para pescar É para o reino Consagra o que você tem E Deus vai multiplicar Deixa sua casa Ser um pedacinho do céu Deixa seu carro Ser um pedacinho do céu Deixa que as suas roupas Sejam roupas do céu Como assim Robson? Essa roupa um dia Você vai doar ela para alguém Ora para essa roupa Antes de doar Porque alguém vai receber Essa roupa E pode sentir a presença de Deus Essa pessoa pode receber essa roupa E ela pode sentir algo como assim Estou com vontade de ir para a igreja Coisa esquisita Nem gosto daquele povo Consagra tudo o que você tem Porque tudo o que Deus te entregou Foi com propósito Estamos acabando Aí Pedro Aqui a parte de Pedro Agora é a réplica de Pedro Que Pedro nós conhecemos Ele como Bocudo Pedro é aquele cara Que ele é elogiado por Jesus E Jesus expulsa Satanás dele Assim Na mesma frase Era um cara que hoje Ele estava bem Amanhã ele estava cortando A orelha de alguém Então era um cara inconstante Muitas vezes nós somos inconstantes Muitas vezes nós estamos bem Outro dia a gente não está bem Tem dia que a gente Consegue adorar a Deus Aqui na igreja Tem dia que a gente não consegue Adorar a Deus Tem dia que nós somos mais legais Tem dia que nós somos grossos Com as pessoas Então a inconstância Ela faz parte também Da nossa vida Nós estamos sendo tratados Estamos sendo curados Mas Pedro é que ele é tido Como grosso Pelo que ele fala No versículo 5 Porque ele fala assim Jesus acaba de dar uma lição Para ele Aí ele pega e fala assim Mestre Esforçamos-nos a noite inteira E não pegamos nada Jesus não perguntou O porquê que ele não pegou nada Jesus não queria saber Se ele ficou a noite toda Jesus deu um direcionamento E quando Jesus dá um direcionamento O nosso papel é um só É falar Sim senhor É só isso E deixa eu desenhar Para você aqui agora Talvez você está esperando Jesus aparecer Para você e te dar um direcionamento O direcionamento está sendo dado Aqui e agora E Jesus fala para ele assim Vai e faz E ele pega e fala assim Senhor eu já fiz Senhor eu já fiz Jesus Não está preocupado Com o seu passado Ele não está O seu passado Ele já esqueceu dele Tanto para tristezas Quanto coisas que vão te fazer Se sentir menor Diante de Deus Na presença de Deus Ele está olhando É para frente O seu passado Não deixa o inimigo Querer esfregar ele na sua cara Porque Deus não lembra dele Deus interessa O que interessa para Deus É onde você vai chegar Que é junto com ele E ele fala assim Mestre Eu já fiz Mestre Tudo que você está falando Eu já fiz Foi cansativo Eu estou cansado Só que nós temos que entender aqui Como ele começa a conversa com Jesus Quando ele fala a palavra Mestre E nós aprendemos muito Quando ele fala a palavra Mestre Porque é melhor Um reclamão aqui Dentro da igreja Do que alguém que fala bonito lá fora Um bocudo desse Igual Pedro Ele chega diante de Jesus E quando ele fala a palavra Mestre Você pode agora abrir aqui Um grande parênteses Porque esse homem Chamado Pedro Ele não teve a oportunidade Que às vezes os vizinhos dele tiveram As crianças Elas eram ensinadas no Torá Eles aprendiam ali Os cinco primeiros livros da Bíblia De cor Geralmente as famílias mais privilegiadas Em determinada idade Seis, sete anos Aquela criança ia saber Cada palavra de cor da Torá E ela ia passar por um teste E se ela passasse por esse teste Agora ela subia de nível Agora ele ia aprender outros livros da Bíblia também Ela ia aprender os livros proféticos Os livros poéticos E ia aprender tudo ali Junto ao pé de um Mestre Pedro não teve essa oportunidade Pedro era de família pobre Pedro era um homem bruto Que não teve que saber Que não tinha estudo Um homem que trabalhava pesado Falava um dialeto Que não era o dialeto Dos ricos E simplesmente Pedro ali Quando ele fala Mestre Ele diz assim Jesus Eu não tive as oportunidades Que as pessoas tiveram Ninguém nunca me escolheu Olha bem pra aqui Naquela única palavra Ele fala assim Ninguém nunca me escolheu Muitos de nós aqui hoje Nunca fomos escolhidos Eu nunca fui escolhido primeiro Pro time de futebol Nunca fui Por quê? Porque eu não era bom Então eu era o último E me colocavam no gol Muitos de nós Nunca fomos escolhidos Para nada na vida E ele olha pra Jesus ali E ele fala assim Nessa única palavra Ele fala assim Ninguém nunca me escolheu Pra nada Jesus Ninguém nunca Se importou De vir Sequer Vim falar comigo E você é um mestre Ali ele reconhece Ele tem a revelação De quem Jesus Era Ele fala assim Jesus Deixa eu te falar Jesus Ninguém nunca me escolheu Pra nada Eu nunca tive atributo nenhum Para as pessoas virem parar O que estão fazendo Deixar uma multidão Para vir falar comigo E conversar comigo Agora me dar direcionamentos Ninguém nunca fez isso Comigo na vida Eu estou cansado Jesus Mas porque você falou Que é pra fazer Eu vou fazer Olha o Pedrão Ensinando a gente Pessoal Não adianta Sermos estudados Sermos ricos Sermos super espirituais Quase um anjo Um semi-anjo Semi-Deus E não seguimos Os direcionamentos Desse livro aqui Da Bíblia Se nós não seguimos aqui De nada vale O que nós acreditamos Ou deixamos de acreditar Esse livro aqui Não faz curva É a palavra reta Viva Eficaz Que muda Nossa vida Que transforma O homem E que nos coloca Perto de Deus Quero chamar o ministério De louvor Por gentileza No versículo 10 Deixa eu mexer aqui No versículo 10 A conversa agora fica assim Jesus disse a Simão Não tenha medo Dá medo tá Dá medo E volta e meia O medo vai bater Na sua porta Ele não pode permanecer Dentro da sua casa Mas bater de volta Ali Ele vai bater Porque a lagosta Se ela ficar com medo Ela morre parada Então ela dá um passo de fé Rob Você tá me comparando Como a lagosta Tô Eu me comparo Cada lagosta Diz assim Não tenha medo De agora em diante Você será pescador De Homens Eles então Arrastaram seus barcos Para a praia Deixaram tudo E o seguiram Por que que Jesus então Fez tudo isso Fez eles pescar Para no final Ele ter que deixar tudo Para trás Se Jesus tivesse chegado ali Você concorda comigo? Se ele chegasse ali Para Pedro E falasse assim Pedro Deixa tudo para trás Me segue Pedro seguiria na hora Ah Amém Senhor Seguiria E deixaria tudo para trás Mas nós não teríamos O entendimento Do que é nós Lançarmos tudo Deixarmos tudo Fazemos da maneira certa E agora sim Com o propósito Sermos abençoados Eu creio que hoje a noite Deus vai estar abençoando Muitas pessoas aqui Queria te convidar A ficar de pé Amém Lembre dessas palavras Relacionamento É onde acontece A bênção Esse altar aqui Esse altar é um manancial No mundo espiritual Esse altar é um manancial A sua bênção Sai daqui Relacionamento Para usar as ferramentas Da maneira certa Que você já tem Com o propósito Que é alcançar vidas Aquilo que você quer Deus quer Deus também quer Deus quer mais te abençoar Do que você quer ser abençoado Saiba disso Ele quer te abençoar Ele tem prazer em te abençoar Mas muito mais do que te abençoar Ele quer te preparar primeiro Para que você possa Dar vida com a bênção Feche seus olhos agora Amém Eu queria que nesse momento Agora você começasse No seu coração Começasse a Pensar Isso que você Tem pedido ao Senhor Cada pessoa aqui Tem uma necessidade Diferente Por mais que as pessoas Possam querer a mesma coisa Mas a necessidade Nunca é igual Porque o tempo de espera Das pessoas Nunca é igual O emocional Nunca é igual Então começa agora A mostrar O que você precisa Para Deus E nesse ambiente Aqui de glória Nesse ambiente de poder Começa agora A mostrar Para Deus Como que você Pode alinhar Essa sua vontade Com a vontade De Deus Para que você quer isso Deus fala para você Para que você quer Começa a mostrar agora Um alinhamento O que você quer